As aulas presenciais na capital paulista voltam no início de outubro, mas só para o ensino superior. Em coletivo online, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou a volta às aulas para faculdades e universidades no dia 7 de outubro. Na mesma data, alunos da educação infantil, ensino fundamental e médio, tanto de escolas públicas quanto particulares, podem voltar à escola para atividades extracurriculares, como reforço escolar. As instituições de ensino devem cumprir todos os protocolos sanitários, como uso de máscara, redução da capacidade, distanciamento social e higienização dos ambientes. A retomada das atividades curriculares para estes alunos ainda não foi definida. Todo o planejamento se baseia nos dados da Covid-19 na cidade de São Paulo, incluindo os resultados do inquérito sorológico. Nós estamos há várias semanas com redução na quantidade de internações, redução na quantidade de óbitos, e é exatamente com essa mesma cautela que nós vamos iniciar esse processo agora no setor educacional. Vamos continuar a realizar os inquéritos, tanto de adulto quanto de crianças, para poder avaliar se é o caso de manter essa mesma linha ou de ter outra posição a partir do dia 3 de novembro.